Então, me diga, o que é a vida? Uma viagem bonita. Toda dançante. Toda bailada. Toda bailada. Toda cheia de sofrimento e alegria. Muito perigosa. Grande bailada à beira do abismo. Não é possível falar sobre a vida? O que é a vida não é possível. O que a gente pode fazer? A gente vai vivendo, tentando, falando, dançando, cantando, trepando, chorando. Aconteceu tudo isso aqui hoje. Mas a gente não consegue falar totalmente sobre o que isso é. Mas dá para falar do que? Do dia que você chega lá do outro lado. Aí vai ter aquele julgamento que nem tem nova compadecida. Como é que você vai defender a sua... Eu vou falar muito simplesmente a verdade. Eu não bebo há 10 anos. Meu último pecado ainda é fumar um cigarrinho em careta. Eu acho que eles vão me deixar passar direto. Eu não vou dar nem gostar ao cão. Eu acho que eles vão dizer, ah, ele merece. Um boêmio que não bebe há 10 anos, ele merece. Você não vai nem ter que ajoelhar no milho. Não. Obrigado. Obrigado.